Durante a noite, a movimentação era intensa no Instituto. Eram familiares e amigos de quem estava no ônibus envolvido no acidente. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte de sete pessoas. Entre elas, os passageiros do ônibus Antônio Rodrigues dos Santos, José Bezerra Neto, Wanderleia Alves Feitosa, Wilton da Silva Abreu e outra pessoa ainda não identificada. O motorista do ônibus Antônio Francisco dos Santos e o condutor do caminhão de combustível, Sheiva Vieira de Souza, também estão entre as vítimas. Mas também vieram pessoas atrás de respostas e cada minuto de dúvida aumentava o sofrimento. O estudante Suderlande Souza ainda não sabe se uma das vítimas é a prima dele. A única coisa que a gente soube dela é que ela mandou uma mensagem seis horas da manhã para o filho dela, dizendo, estou em Floriano. E já era para ela ter chegado. A nossa esperança ainda tinha esperança que ela ainda estivesse viva. A gente foi para a rodoviária porque estava chegando o ônibus por volta de meio dia de Brasília, que passa por lá. Mas só que não estava, não estava dentro do ônibus. Mas a gente tem esperança que ela não esteja aqui. Outras pessoas preferiram o silêncio para expressar a dor da perda. O trabalho de reconhecimento das vítimas é um desafio para os peritos do Instituto de Medicina Legal, pois os corpos estão bastante carbonizados. O motorista que dirigiu o ônibus só foi reconhecido por causa de um colar que ele usava que tinha a inicial do nome da esposa. A equipe do IML pediu reforço da perícia da Polícia Federal para ajudar no reconhecimento dos corpos. Os familiares podem contribuir com esse trabalho ao fornecer informações de características pessoais ou de objetos que eram habitualmente usados pelas vítimas. Até agora, três pessoas sobreviveram do acidente. Elas estão no Hospital de Urgência de Teresina. Uma delas é o passageiro do ônibus Francisco Carlos de Andrade. O estado mais grave é o do motorista reserva do ônibus que possui queimaduras em todo o corpo. Uma criança de cinco anos, Vitória de Souza Abreu, chegou com queimaduras no rosto e nas pernas. Testemunhas contam que ela teria sido arremessada pelo pai para tentar salvá-la pela janela do ônibus, mas ele morreu no acidente.